O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, realizou a segunda etapa do projeto Saúde no Interior, no município de Rolim de Moura, visando levar atendimento médico especializado para a população da Zona da Mata. Além do asfalto que nós estamos colocando, além de fazer a praça, a praça do Coab aqui, que vai ser totalmente remodelada, além de fazer também a questão da ciclovia que atende a população antes de poder fazer o esporte, melhorar a saúde, agora nós estamos trazendo também as consultas aqui para Rolim de Moura e toda a região, são mil consultas que serão realizadas aqui, ou seja, mil pessoas, estava conversando, que é o que eu quero que seja feito aqui em Rolim de Moura e região, para poder atender de todas as áreas, inclusive também a questão de pequenas cirurgias, ou cirurgias que serão feitas aqui. Foram realizadas 56 cirurgias, mais de mil atendimentos no município. A ação aconteceu na Policlínica e no Hospital Municipal. Nós juntamos especialistas, ao invés de levar as pessoas a Porto Velho, nós vamos fazer atendimento aqui na região. Isso é muito bom para a população, evita constrangimentos lá em Porto Velho, inclusive o Hospital João Paulo II, enquanto nós tivemos um novo hospital, que graças a Deus já vai ser construído, vai iniciar a construção, nós precisamos tentar evitar que as pessoas precisem ir a Porto Velho, e assim fazer o atendimento no local. Esta segunda edição foi em Rolim de Moura e atendeu os municípios de Alta Floresta, Alto Alegre, Castanheiras, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Santa Luzia, Seringueiras, Paracis e São Miguel. O projeto de saúde no interior visa trazer os médicos especialistas mais próximos da população. Médicos que só tem em Porto Velho, os melhores especialistas do estado, estão hoje em Rolim de Moura fazendo mil consultas, são mil pessoas que teriam que ir até Porto Velho para serem atendidas, que hoje vão ser atendidas em Rolim de Moura, de toda a região da Zona da Mata, dos oito municípios. E além das consultas, nós temos também as cirurgias, algumas cirurgias estão sendo realizadas aqui em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura. Isso tem vários objetivos e é extremamente importante, porque as pessoas não precisam ir, se deslocar para longe para fazer as consultas, para fazer as cirurgias e também a gente consegue diminuir as filas de consultas e cirurgias eletivas, que aumentaram muito durante a pandemia, no período no qual nós fomos obrigados a parar as cirurgias eletivas por causa das regras sanitárias impostas pela própria pandemia. O município de Rolim de Moura, até então, ele não tinha condições de fazer cirurgias. Para que isso acontecesse? Qual é a contrapartida da Prefeitura com o governo para que o hospital volte a realizar? Uma parceria extremamente importante da Prefeitura com o estado. Estamos fazendo hoje as cirurgias aqui, tem profissionais da Prefeitura, tem profissionais do estado, tem insumos de ambos, tem boa vontade de todo mundo, todos os servidores, para que a gente pudesse voltar, operar e realizar essas cirurgias mais próximas da casa das pessoas, sem precisarem ir para outros lugares, outras cidades, para serem operadas. Então, tudo isso se constrói com parcerias. Ninguém é bom sozinho. Juntos, somos muito mais fortes. Assim como o senhor José Cícero, de 70 anos, morador aqui do município de Rolim de Moura, que estava aguardando por esse atendimento, outras centenas de pessoas também estavam aguardando por esse programa Saúde no Interior. E hoje, se torna realidade aqui no município, considerado capital da Zanda Mata. Tudo aquilo que vem a benefício do usuário, aquilo que necessita, que não tem condições de ir mais longe, vem ao seu local, é muito interessante, é muito bom. Você vai fazer que tipo de consulta aqui hoje? Eu vou passar pelo demotologista, né? Então, estou esperando a vaga aqui, porque eu cheguei na última hora, mas parece que vai dar certo. Há quanto tempo o senhor esperava por esse atendimento? Olha, já faz muitos dias, né? Já faz muitos tempos, né? Já faz muitos tempos. Se dizer assim, a data correta, nem lembro mais, porque já faz muitos anos. Dona Maria da Conceição veio de Novo Horizonte do Oeste com o filho, e segundo ela, estava aguardando, ansiosa, para consultar o filho. Dona Maria, a senhora hoje está aqui aguardando para ser atendida, você vai passar, né? Qual consulta a sua vez fazia aqui hoje? Demotologista. Demotologista. E esse atendimento você estava esperando há quanto tempo já? Desde o ano passado, daí começou a pandemia, aí a gente parou. Vale a pena esse atendimento? Dois anos. Vale a pena vir hoje aqui, esperar para ser atendida? Vale, né? Porque precisava de sair longe, né? Para poder ir, vale muito a pena. De acordo com o prefeito Aldo Júlio, a iniciativa visa também diminuir as transferências de pacientes agendados para os hospitais de Porto Velho, além de reduzir as filas de espera no município. Você veja bem, nós vivemos um momento de pandemia, e durante a pandemia o transporte, é que o transporte do pessoal para o Porto Velho parou, que parou consulta, parou cirurgia eletiva. O Estado, os municípios, o Brasil se envolveu com a pandemia, no combate à pandemia. E aí essas consultas, elas se remontaram. Aí o que aconteceu? Hoje nós temos aí mil pessoas na fila de espera. Então, se você colocar essas pessoas dentro desses ônibus, Porto Velho, Rolim de Moura, Porto Velho, Rolim de Moura, nós iríamos levar seis meses para poder desabsturir essa fila. Eu estive em Porto Velho, conversei com o governador, com o secretário de saúde e pedi, vamos levar para o interior, fazer Rolim de Moura, fazer toda a nossa regional, e a gente ameniza o sofrimento desse povo. Por mais que nós cuidamos de transporte novo, ônibus novo, micro-ônibus novo, van nova, ambulância nova, mas é um sofrimento e um risco muito grande soltar esse tanto de paciente na estrada para desabsturir a nossa fila lá em Porto Velho, sabendo que nós podíamos, de repente aí, com 50, 60 profissionais, solucionar o problema de Rolim de Moura e dos municípios da região. O governador entendeu o nosso pedido, o nosso chamamento, o nosso apelo, e veio para o interior, trazendo a saúde para o interior, e amenizando a fila e resolvendo os problemas nossos aqui de imediato. É claro que os problemas existem e não vai resolver em definitivo, porque a saúde é uma demanda muito grande, mas nós vamos resolver de imediato o problema da fila de espera. Para você ter uma ideia, vamos fazer essa cirurgia hoje, amanhã, no dia 20 e 21. O nosso município já se organizou, eu vi aqui na sua entrevista você falando que nós estamos sem anestesista. Nosso anestesista está de férias, nós temos dois e um está de férias. Ele já está voltando de férias e 20 e 21 nós vamos operar em Rolim de Moura, nosso hospital, nosso centro cirúrgico, volta ativa, já cuidamos disso e vamos voltar a fazer cirurgia letiva dentro do município de Rolim de Moura, cuidando do nosso povo, porque eu entendo que ser político é gostar de gente, é cuidar de pessoa, e isso nós vamos fazer com muita responsabilidade. Porém, todos esses atendimentos foram realizados em parceria, Estado e Município. Ao ser questionado sobre essa parceria em transformar o hospital municipal em estadual, o governo nega a ver essa possibilidade. Governador, hoje o nosso município tem a saúde mais carente, por exemplo, está sem anestesista. Se o hospital fosse do governo, seria melhor, teria mais condições? O problema é que todos os municípios querem que seus hospitais sejam do governo. A gente não consegue fazer isso. A manutenção de um hospital é muito alta, é caro. Então a gente tem que fazer tudo muito bem planejado. Nós conseguimos tirar o Estado de Rondônia do vermelho. Nós tiramos, ele estava lá com 420 milhões abaixo, a gente apresentou à Assembleia 826 milhões. A gente está planejando para o ano que vem conseguir mais de um bilhão de reais para poder investir na população, como a gente está fazendo, com asfalto, etc. Mas assumir todos os hospitais municipais para o Estado, o Estado não tem como arcar com isso. A gente, tanto o governo federal como o governo do Estado, são parceiros dos municípios e a gente consegue fazer parceria. A gente não consegue assumir por completo.